Temos um furo aqui, em primeira mão, segura aí, Misael, que o Jamones acabou de mandar aqui, acabou de mandar o arquivo, falou, dá agora esse furo de reportagem, ninguém tem ainda a decisão, primeiro, olha a representação, ele falou, eu quero que vocês falem desse item, desse item, o Bolsonaro falou que eu estou causando danos psicológicos a ele, olha só, essa é a representação, em primeira mão, não saiu em lugar nenhum, é a representação, tá, que o Bolsonaro e o governo fizeram contra o Jamones, tá aqui ó, partes, coligação pelo bem do Brasil, André Luiz Gaspar Jamones e o procurador-geral eleitoral fiscal da lei, então vamos lá, bota o item 12 que o Jamones pediu pra gente falar, olha isso, aliás, importante destacar que é absolutamente indecoroso o motivo por detrás dessa irresponsável informação sabidamente falsa divulgada pelo representado. Com efeito, não há qualquer dúvida de que a tentativa de relacionar o senhor Roberto Jefferson após o evento criminoso ocorrido na data de hoje, a coordenação da campanha do presidente Jair Bolsonaro, bem como dizer que o presidente apoiaria o ato criminoso contra a Polícia Federal, não passa de uma lastimável estratégia de indução de efeitos psicológicos negativos sob o candidato à reeleição. Bolsonaro tá reclamando que o Jamones tá causando a campanha do Bolsonaro danos psicológicos a Bolsonaro. Meus amigos, não é um filme de ficção, não é uma distopia, não é uma realidade fantástica, é o Brasil insano de Bolsonaro que a gente vai dar fim no próximo dia 30. A campanha de Bolsonaro pediu pra censurar Janones porque isso está causando danos psicológicos a Bolsonaro. Eu vou repetir a maluquice. A campanha de Bolsonaro pediu pra censurar Janones, entre outros motivos, porque isso está causando danos psicológicos a Bolsonaro. Vai quem aguenta!